E o IBGE divulgou hoje a pesquisa mensal de comércio. As vendas no varejo em outubro ficaram estáveis em relação ao mês anterior. Se comparado com o mesmo período do ano passado, o volume de vendas teve alta de 4,3%. As vendas de equipamentos e material para escritório tiveram alta de 3,6%. Já a venda de livros, jornais e papelaria aumentou 2,7%.